Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí! Tudo bem com vocês? Estou aqui com Mary, Julia. Julia, dá um oi, querida! Gente, ela é muito VIP. Então, hoje estamos aqui, a gente vai visitar a Biennale de Venexia. Então, é a primeira vez que eu venho. Elas já vieram. Eu, é a primeira vez que eu venho. E eu vim também pra ver como é que estava aqui, né, com toda essa coisa de aqua alta, todas essas águas aí, essas mudanças. Mas até que não, ó. Tá tudo bem por aqui, tudo bem em Veneza. Segundo Maria, não tem mais previsão de aqua alta, né, Maria? É, pelo menos disseram. O que é isso, minha gente? Uma briga. Tem uma briga bem ali, gente. O garoto tá berrando. Gente, tá acontecendo tudo aqui. Ó, o casal brigando lá. A cadeia alimentar tava quase acontecendo na nossa frente, que o gavião tava querendo comer o pombo. Socorro, tem muito bicho aqui. Enfim, se a gente chegar até lá dentro já tá bom, né? A galera tava na fila aqui, porque esse banheiro não tava pronta ainda, tava só o banheiro de trás. A galera na fila tava com esse banheiro. Gente... Tem que trabalhar com água pingar. Você viu o rosto, assim, a galera com água já pingando, o cabelo molhado, porque é muito úmido. Encontramos o dado! Ele tá explicando agora. Bem-vindos à Bienal! Uhul! Tô falando da névoa aí, maldita! Que é só pra quê? Apenas... Pra destruir nosso cabelo! Apenas isso! Apenas, apenas isso, minha gente. Ele falou que isso aqui é uma arte, é de propósito essa névoa aqui. E aí o povo fica ali. É, aqui é o pavilhão municipal, né? Ah! Acho que, sei lá, uns 27, 28 pavilhões estes. Nossa mãe! Tchau! E o ponto aqui, ó, que já tem esse terraçozinho ali pra água. E o nome da artista, que é essa pessoa se diz, é Natascha Sude Happelmann, que não é a identidade original dela, ela mudou, é a primeira vez que eu vou ser nisso em português. Ela mudou a identidade dela pra esse, pra Bienal, pra esse evento. Daí ela decidiu usar um nome que soasse mais alemão, Fritz Züder Happelmann, que soa bem alemão, mas ela escolheu não mostrar o rosto e nem falar diretamente. Aí ela tem essa pessoa que é a porta-voz dela, que é Helena Duldung. Duldung, que é o sobrenome dela nesse caso, nesse personagem, em alemão é algo como Tolerância. Então Helena Tolerância, o nome dela, mais ou menos assim. E a Natascha, ela sempre usa essa cabeça de pedra e esse apito, que também é um meio assim, meio marcante na imagem dela. E sempre que tem conferência de prensa, que tem entrevista, é a Helena que fala por ela. Quando ela foi convidada pra representar o pavilhão alemão, aí, tipo, que é um prédio que não é bem, não tem um estilo das histórias mais bonitas, porque ele foi reformado nos finales dos anos 30, pra esse prédio monumental, durante o regime nazista. Então é meio complicado, assim, pô, aqui tem muitos artistas que não se sentem à vontade, né, ou tem muito foco na arquitetura do pavilhão. Outros pavilhosos são bonitinhos, ou, sei lá, o neutro. Mas esse aqui tem essa história, esquece que pensa em arquitetura. Ela define o conceito dessas representações nacionais como algo ruinoso, um conceito ruinoso que não funciona porque é uma coisa, é, e é também irreparável. E assim ela vê também esse prédio como ruína. Aí o que ela decidiu fazer? Tirar o foco da arquitetura, assim, não expor o nosso prédio monumental maravilhoso, mas deixar quase sem iluminação. Essas poucas luzes aqui são as de emergência, então não pode, ela, ela, por ela, teria até pagado, mas não pode, né. Mas ela fechou a entrada principal, que é aquela. Ela também não colocou nenhuma informação por fora, tipo o pavilhão, não entraram saindo nada. As entradas são pelas laterais, mas em ruínas, geralmente você não entra pela entrada principal, porque geralmente a fechada você ou pula uma janela, ou entra pelo telhado, ou entra algum ponte do lado, né. E aqui é mais ou menos esse conceito também. E o título da exposição é Anka Centrum Surviving in the Ruines Ruin. Daí ela, Anka Centrum, são centros de acolhimento, digamos assim, de refugiados, de... Na maioria dos casos não tem boas chances. Eles já sabem que eles não tem boas chances de ficar lá no país, lá na Alemanha, no sul da Alemanha só, que tem esses centros. E eles são levados para lá para decidir o que vai acontecer com eles. Geralmente eles são extraditados, né. Aí eles têm que voltar para o país onde eles entraram na União Europeia, que muitas vezes é a Itália, né. A Espanha, Grécia, sei lá, mas muitas vezes é a Itália. E aí quando eles chegam aqui, eles são levados, na maioria dos casos, já que não tem mais outra oportunidade, para os campos de plantação de tomate em Pulha, naquela região de Pulha. E trabalham sob condições miseráveis, miseráveis mesmo. E, além de tudo, eles têm que pagar o pouco que eles ganham, tem que pagar para sobreviver, pagar nas barracas que eles moram, pagar o transporte para levar eles para a plantação todos os dias. Daí, é... Acontece também muitos acidentes com esse transporte, porque geralmente, além de cheio de pessoas superlotadas, mini-ônibus, ainda lotam com outras coisas, tipo tomates em si. E aí a artista, antes dessa exposição, da abertura da Bienal, ela fez três vídeos, já como parte do projeto. Um deles, ela sempre vestida assim, sempre com essa aparência, com roupa similar, mas sempre com essa cabeça assim, o apito, um vídeo em Pulha, nessa região, onde ela visita essas plantações, ela não mostra explicitamente pessoas, mas ela meio que circula por lá. E esses cestos, são os que eles usam para carregar tomates. Então, se eles são realmente vazios, eles já são super casados. Exato. É uma coisa que dá para várias pessoas aqui dentro, tem uma grande questão. Sim, sim. E isso eles têm que carregar lá. Adipo. Aí ela traz todo esse problema para cá, para vir para um lugar de discussão. E você vê que não está... Você não sabe se foi desmontado, se vai ser montado. É verdade. E você pergunta, o que vai acontecer com isso? Aí tem esse plástico lá, que fala desse novo tipo de tomate, que dá muito mais frutos do que uma planta no mapa, que dá uma blá blá blá, e isso é um ótimo assim, lá no povo italiano. E essas placas são típicas também, lá nessa região. E você vê que essa, é uma cópia quase idêntica de uma chocolate que está lá mesmo. Ela só mudou um pouco o nome. E talvez até, não sei, mas é a minha impressão, para não ter problemas judiciais. e está aqui, essas falas como meio que, como uma metáfora, talvez, para essa situação lá, que não é só, tipo, empregador, empregado, mas vai tudo que gira em torno disso. As pessoas que estão envolvidas na namoradia, que é uma coisa meio, influenciar a economia. Quem faz o transporte deles, também está envolvido financeiramente, tem toda uma... Acho que você vai perguntar se a gente também tem alguma influência, se a gente participa, se a gente, de que lado a gente está, se a gente está de um lado, e se a gente tem algum poder de fala. Porque ela, afinal, as coisas, ela poderia ser qualquer um de nós, mas ela tem fala, mas ela não fala. E ela, tem essa falta de voz, que talvez, eu quero falar pelo bem dela, mas a gente não é ela que fala, geralmente. Talvez ela tenha boas intenções. Isso acontece quando nós refugiados, as pessoas estão, e muitos com boas, melhores intenções, tentam fazer algo por eles, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a sensação que eles mesmos não falam. É verdade. Eles não têm lugar de falar. Isso eu falo. Em um dos outros, esses dois, esses três vídeos, ela visita o porto de Trapani, onde está aquele navio de resgate, violento, que está preso lá no Corado, lá que não pode deixar o porto, porque era o navio que estava resgatando, o mar, e o mar de Alemanha. E aí, nesse vídeo, você vê ela circulando, por lá, é tudo meio sutil, ela só circula, ela não fala, geralmente é uma expressão, é uma expressão, é uma expressão. E no terceiro vídeo, ela visita esses Ankerzentren, que são esses centros de acolhimento, lá na Alemanha, que não são os centros comuns, de acolhimento, de refugiados, são esses específicos, que é nesses casos especiais, quase sempre eles são extraditados depois. Acho que é extraditado, não sei se você fala, deportados. Sim, deportados. Daí, ela mostra também um pouco, sempre de fora, tal. Daí, vem, esse, é... O muro. O muro. É, mas não é um muro, é de... Pra... Pra... Pra separar... Pra separar a água. Barragem. É, uma barragem. Uma barragem. É. Aí, é uma... É uma gente que tem essa barragem, meio que pra separar esse ambiente. Se você olhar, aqui não tem vida, é um ambiente, além de escuro, sem vida, você meio que acostumava a ter água, digamos, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, talvez fosse um rio, um leito de um rio. Uhum. E aí, agora separou, com a introdução, e tá tudo concentrado do lado de lá. Entendi. Mas aí, vai bem além de recursos naturais, vai a questão, é, strong, também é uma metáfora pra acumulação, em vários sentidos, acumulação de capital, acumulação de força de trabalho, de pessoas, ou pessoas que são tiradas dos seus lugares, que são levadas para os lugares, pra... Aí não tem, é... poder de decidir onde ficar, onde vai ficar, ou pra onde querem ir. Então, esse lado que é meio morto, mas a gente sente a pressão que vem de lá. Uhum. Dependendo do... do som, do momento, do som que tá saindo da instalação lá, você sente até a vibração aqui na parede. Então, assim, tem aquela pressão, como também tem a pressão em barragens, na... tipo comum, na frase, que a água também faz a pressão do outro lado, né? Inclusive, é uma pressão que é até necessária pra esse sistema funcionar. Eu aprendi há pouco tempo que pra... a barragemã sozinha, a parede, ela não seria estável, sem a pressão da água do outro lado, né? Ela talvez concorreria até, tipo, a recuperação de caldo. Então, nesse caso, o sistema todo aqui precisa da situação que não é agradável lá do outro lado pra funcionar, né? E ela fala de um... Ela usa como base também, eu cito em alguns momentos, um texto da Rosa Luxembourg de 1913, que ela fala da acumulação do capital. Tipo, mais de 100 anos atrás, ela já falando sobre isso, está criticando negativamente. E aí, ela tem lá do outro lado aquela estrutura que a gente pode ver agora de novo, que é uma instalação que se chama Homenagem ao Apito, que é, de novo, o símbolo que ela está sempre usando como... é... um instrumento de comunicação. Aham. Como eu falei, se chama, traduzindo, Homenagem ao Apito. Aham. E o que vocês pensam quando pensam em Apito? O que é que vem na cabeça de vocês, assim, a primeira coisa? Uma manifestação. Aham. Não sei, tipo, chamar a atenção de alguém, fazer a pessoa parar, por exemplo, Apito é, você automaticamente, tipo, chamar a atenção, não sei, no jogo de futebol, tudo, o Apito é sempre um alerta, eu acho. É, nunca é algo harmônico, melódico, é sempre, é um aviso, ou tudo é uma ordem, ou presta atenção, ou par... E aí, é... aqui, realmente, todos esses conceitos fazem parte desse... o dúvida dessas situações, nas partes desse conceito, dessa instalação, porque, meio que uma homenagem, ela quis dar um foco nesse instrumento que nunca é associado à música, assim, você dá algo, assim, de... algo mais tenso, até. De até um som. E quando o Apito é usado, geralmente, é usado em grupos, tipo um policial, ou um juiz de futebol, ou alguma coisa, geralmente, chama a atenção de um grupo, dificilmente só uma pessoa. Uma pessoa. Isso gera, também, meio que uma solidariedade, porque no momento que alguém apita, todos eles são atingidos, mesmo sendo de forma indireta, né? Então, gera aquele... aquele... um coletivo, assim, momentâneo, mas que todos são influenciados por aquilo. E aqui, também, esse trabalho, ela tem muito essa questão de solidariedade, de ver... Ela mesma foi convidada como artista principal, como única artista para representar esse pavilhão, mas ela falou que ninguém faz nada sozinho na vida. Então, ela trabalha com um monte de gente. Para essa instalação do apito, ela convidou seis músicos diferentes para compor cada um deles um trecho, assim, musical, usando o apito como um instrumento principal, mas eles poderiam manipular o som, distorcer, sem problema nenhum. Muitos deles fizeram. E... alguns momentos de silêncio. eram as duas coisas que ela pedia eram o apito e os momentos de silêncio. Aí, eles decidiam se vários momentos, se curtinhos, ou momentos mais longos, se menos momentos... Por isso, agora, não dá para ouvir nada, mas está rolando. E eles tocam, às vezes, ao mesmo tempo, tipo, dois, três, você escuta eles. E eles saem de diferentes... Ai... De diferentes... Cais de sons. Cada um desses seis trechos musicais, ou... É... saem da sua parte na instalação. E, no final das contas, essa estrutura, ela meio que incorpora o som. Porque ela meio que dá o físico, digamos assim. É a parte física dessa instalação sonora. E a barragem, você vê que do outro lado ela parece muito estável, bem forte, é uma coisa secreta, grandiosa. Você vê que desse lado parece uma... digamos, uma chata. uma coisa temporada, uma coisa... Não é... Não é... Forte... Frágil. E parece mais cenário. Uhum. Deixa eu pensar mais, o que se vai falar no vídeo de trabalho. aí, esses três vídeos que ela fez, eles estão no site do pavilhão, eles são bem curtinhos, tipo, 3 a 8 minutos, e também nos tablets que a gente tem aqui nessa posição diretamente. É, vale a pena, assim, são bem... É, vale a assistir a mim. É, pessoalmente sutis, assim, elas circulando por esses três lugares, por esses três ambientes diferentes. e aí você entende também melhor a conexão entre os trabalhos aqui e esses vídeos, né? Uhum. E são vários pontos que ela, como eu já falei, acumulação, em vários sentidos, acumulação, solidariedade, essa questão da comunicação também da pessoa, tipo, até que ponto eu tenho o poder de voz, né? de falar com mim e quem me escuta, como funcionam os meios de comunicação que eu posso usar e também a questão dessa representatividade, né? De identidades, né? Tipo, é tão importante você saber o nome da pessoa ou de onde ela é, a aparência dela, porque isso importa tanto, né? Porque a gente, privilégios, tipo, dependendo do passaporte que você tiver, um passaporte da União Europeia, te dá muito mais privilégios, tem que ter um passaporte africano. Então, ela questiona tudo isso, ela questiona de origem das pessoas, por que a gente é taxado pela nossa origem, pela nossa aparência, você já é taxado e incluído em essas categorias, porque você, às vezes, não se identifica ou você não gostaria nem de fazer parte, porque, tipo, às vezes, são categorias que vão te dificultar a vida, mas você acaba te colocando lá porque você, simplesmente, vem de algum outro, centro, alguma outra região, ou um país, algum outro centro cultural, de alguma coisa assim, ou porque você tem uma aparência assim ou de outra maneira. E ela questiona muito isso, por isso que ela decidiu ficar meio neutra, porque ela poderia ser qualquer um de nós, afinal das contas. Maravilhoso. Adorei. Adorei, Dada, a visita, obrigada. Eu estou amando essa visita. E eu mais ainda, senão eu não ia ter entendido a nada. Gente, esse foi o primeiro ano que eu fui na Bienal e eu amei. As próximas vezes que eu tiver a oportunidade, eu com certeza vou querer ir. Com o tempo também, porque nesse dia eu tive que ir embora cedo. Mas, indico a todos que tiveram a oportunidade de fazer uma visita, porque realmente é muito interessante. Para vocês que gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. e a gente se vê em breve num próximo. Um beijo. Tchau.